Olá pessoal, Oficina de Arte e Vestas é mais uma incrível experiência para vocês. Hoje estaremos construindo essa incrível L2Z. E os nomes que estarão aparecendo na tela são dos nossos membros oficiais do canal. Quero agradecer pela força a todos os nossos membros e um forte abraço para vocês. O material necessário vai estar escrito na descrição. Vamos iniciar nossa experiência, mas primeiro, roda a vinheta! Para iniciar eu peguei a lateral da nossa caminhonete e na primeira linha de cima, veja, na linha do meio, você vai marcar do lado de dentro da caminhonete. E na linha da frente também do lado de dentro, dessa forma. E vai ligar as duas linhas com uma régua, dessa forma aí. E agora vai colocar uma linha do final da cabine até a pontinha do capu da frente. Vai amassar com a régua dos dois lados, do lado de dentro, para possibilitar a emborcação aí da sua peça, dessa forma. Aqui eu peguei aquela parte que é a cavidade da roda. Preste bem atenção para não trocar a da frente pela de trás. Com a peça de número 10 em mãos, que é aquela parte que nós vamos colocar aí na cavidade da roda da frente, veja que eu amassei ela bastante. E lembrando-se que elas têm um F e um T de frente e traseira, que diferenciar as duas. Estaremos colando desta forma aí, em cima da nossa peça. Lembrando-se de deixar a parte que é recortadinha para a frente, para encaixar aí na lateral. Você estará colando aí com cola quente. Após ter colado aí, veja como ficou. Fica bem resistente. Aqui eu peguei a parte de trás, que é a pecinha de número 11. Estaremos fazendo a mesma coisa com a peça de trás. Veja aí, ó. E vamos encaixar lá. Aqui eu já encaixei e colei. Aqui eu peguei a peça de número 13 agora. E com o palito de churrasco, vamos emborcar ela dessa forma aí, ó. Tentando para tentar dobrar ela um pouquinho no meio, para deixar ela emborcada e com aspecto arredondado. Você vai apertando ao redor do palito, fazendo em todas as partes dela, como vocês podem observar aí, ó. Desta forma, em todos os cantinhos, para deixar como se fosse uma cunha do lado de dentro. Que ela vai ficar emborcada e dar um bom acabamento. Vamos passar a cola aí, ó. Desta forma, e fechar os poros do papelão. Lembrando que é super importante o formato e forma que você recorta. Veja aí, observe bastante. Depois de ter fechado todos os poros do papelão em cima e embaixo, ficou desta forma. Agora é só passar a cola aí, na parte correspondente, e colar a nossa peça. Logicamente, você vai fazer isso dos dois lados, nas duas laterais, com as peças correspondentes. E veja que já dá um outro aspecto na nossa lateral da nossa caminhonete, esse detalhe. Pronto, veja aí como ficou. E para o próximo passo aqui, eu vou pegar a peça de número 12 e estarei fazendo a mesma coisa. Apertando aí com o palito e dando uma leve emborcada nela. Veja aí, ó. Veja que ela vai ficando emborcadinha. Também estarei passando cola aí na parte de cima. Nessa peça você pode passar apenas na parte de cima, que já está o suficiente. E vamos colar ela aí embaixo, ó. Desta forma. Depois de ter colado os dois detalhes aí da nossa lateral, veja como ficou. Aqui agora você completa aí, ó. As linhas da porta e dos outros detalhes aí com a canetinha. Por cima aí das nossas pecinhas. As duas laterais ficaram prontas. Com a peça de número 2 em mãos, que é o piso do nosso carro, eu estarei dobrando nesta posição aí. Observe bem a forma que eu dobrei para encaixar perfeitamente na lateral do carro. Lembrando que tem as marcações para você dobrar aí. Vou dar um acabamento aqui em toda a lateral da nossa peça, passando cola. Desta forma. Por isso é importante você observar o modo que eu cortei aí o papelão, o sentido. Desta forma aí, ó. Veja que afina, fecha as laterais e os poros do papelão e o acabamento fica bonito desta forma. Fiz em todas as partes, exceto na frente e na parte de trás. Mas na lateral fiz tudo. E agora é só colar por cima aí, ó. Aqui, normalmente, sempre sobram umas rebarbas. Você pode estar recortando aí, ó. Que nem sempre fica do tamanho certinho. Vou colar o outro lado também. Pronto, já colei os dois lados. Já emborca bastante ele para dentro aí, para não ter dificuldade de colar as outras peças. Aqui eu estou com a peça número 3, que é o capô. Vou dar acabamento nas laterais dela, passando a cola e apertando com os dedos. Veja aí que eu já dei o acabamento. E agora é só colar aí, ó. Então, se não estiver alcançando, você força o papelão um pouco para dentro, para conseguir. E é só passar a cola nas duas partes aí, ó. Veja que eu estou dando emborcadinha no papelão para dentro, para alcançar. Desta forma, e dá um acabamento melhor também, um pouquinho arredondado. E agora é só colar mesmo, com a cola quente. Já colei, como vocês podem observar. Com a peça de número 4, que é o teto, estarei também dando acabamento nas laterais dele. Já dei o acabamento, como vocês podem observar. E é só colar aí, ó, pessoal, desta forma. Desta forma aí, como vocês podem ver. Aqui com a peça de número 5, que é o para-brisa, estarei dando um acabamento também nas laterais. Já dei acabamento. E agora é só colar desta forma aí. Você vai encaixar ela por debaixo do capô e por cima aí da parte do para-brisa. Já está colado e bem fixo, não teve problemas para encaixar. Aqui estou com a peça de número 6, que é o para-brisa traseiro. Vou dar acabamento tanto na parte de cima quanto na lateral e apertar toda a nossa peça para ela ficar bem fininha e bem maleável. Já dei acabamento em tudo aí, exceto na parte de baixo. E é só colar aí, ela vai encaixar com bastante perfeição. Já colei. Aqui eu estou com a peça de número 14. E veja aí, já dobrei ela nos locais correspondentes. Estarei colando aí para dentro com a cola quente. Desta forma aí. Lembrando que essa peça é aquela que vai representar aquela lona da caminhonete que fica atrás. Todas as fotos que eu vi na internet tinha uma lona preta atrás. Então eu preferi fazer com a lona. Depois de ter pintado de preto, é só nós colarmos aí, ó, por cima. Desta forma. Veja aí como ficou depois de ter colado. Aqui eu peguei a peça de número 9. Estarei quebrando a fibra do papelão com a régua e emborcando ela. Vou dar acabamento na lateral e na parte de cima. Prontinho. Já dei acabamento aí. E aqui agora é só colar. Desta forma aí que vocês estão observando. Veja aí como ficou. Aqui sobrou uma rebarba lateral. Estarei cortando dos dois lados, desta forma. E aqui com a peça de número 8 em mãos, vou dar acabamento ao redor de toda a nossa peça. Apertar ela bastante. E colar. Veja aí após ter colado como ficou. Aqui eu peguei a pecinha de número 7. Que é aquela turbina que fica aí no capô. Que é a parte usada aí para sair o ar do motor, né? Da caminhonete para fora. E estaremos colando aí. Depois de ter dobrado os locais correspondentes, eu só colei com a cola quente. Desta forma. Bom pessoal, aqui agora eu peguei a pecinha de número 15. Que é o para-choque traseiro. Dobrei no local correspondente. Estaremos colando aí atrás, ó. Desta forma que vocês estão vendo. Aqui eu estou com a peça de número 16. Primeiramente você vai colar ela e encaixar ela no local perfeito aí, ó. Para ela ficar certinho com a parte de baixo. Você colou ela. Após ter fixado ela, aí sim você vai dobrar as laterais. E aí é só mesmo passar a cola aí e colar para que ela encaixe perfeitamente. Aguardou a secagem, é só colar do outro lado. Pronto para-choque traseiro, já está pronto. E aqui eu peguei a peça de número 17, dobrei no local correspondente e quebrei a fibra do papelão na parte do meio. Desta forma. Vamos colocar aí, ó. E colar desta forma aí que vocês estão vendo. Bom pessoal, veja aí como ficou. Aqui com a peça de número 18, eu vou quebrar a fibra do papelão aí na parte do meio dela também. Estaremos colando aí, ó. Desta forma. Lembrando de deixar o mesmo tamanho para os dois lados. E é só colar tudo. Vou pintar de preto. Veja aí que eu pintei um pedaço da parte de baixo também e já pintei o para-choque traseiro. Peguei os retrovisores, que são as pecinhas de número 19. Pintei de preto. E vamos colar aqui, ó. Veja aí, ó. Um pouquinho antes do final da janelinha aí. Eu vou dar um pequeno furo aqui para que a cola quente, fixe e não venha sair depois. Desta forma a cola entra para dentro do furinho e não permite que a nossa peça arranque futuramente. Desta forma. Vou colar do outro lado. Colei do outro lado. E veja como ficou. Aqui eu peguei um pedacinho de papelão e fiz três furos com a distância de um centímetro entre um e outro. Vou pegar a caneta, colocar no primeiro e no último. E veja aí que usei como compasso para fazer nossa rodinha. Peguei a caneta, fiz da mesma forma de novo e depois coloquei no furinho do meio. E aí já tivemos aí o aro e as nossas rodinhas. Peguei três rodinhas de papelão e uni aos dois aros. Prontinho. Agora temos a nossa rodinha. Vamos furar com palha de churrasco. Aqui, ó. Estou apenas demonstrando e como eu fiz para obter esse papelãozinho de cima. Descasquei um papelão aí, ó. Desta forma. Mas, na verdade, aqui eu tirei uma tira de 14 centímetros por 1,5 de largura. E estaremos colando aí na nossa rodinha por cima para tirar essa parte feia do papelão. Mas é opcional. Se você não quiser, pode deixar a rodinha como estava. Veja como eu estou colando aí, ó. Com a cola quente. É muito simples. É só passar aí cola quente ao redor dela todinha da nossa rodinha. E colar o filete de papelão aí por cima. Desta forma aí, ó. Na emenda aí, eu vou pegar o estilete e cortar aí, ó. A sobra desta forma. Aqui vou recortar as rebarbas que sobraram na parte de trás e coloriei de preto. Cortei um palito de churrasco 9 centímetros e um pedaço de canudo de refrigerante com 7 centímetros. Coloquei o palito na rodinha, o canudinho no palito e encaixei outra rodinha. E fiz as nossas duas rodinhas aí. Você pode colar aí com cola instantânea para não sair. E agora é só colar com a cola quente aí no local correspondente na nossa caminhonete. Desta forma. E veja aí como ficou a nossa caminhonete. Bom, pessoal. Ficou bem bonita. É uma caminhonete fácil de se fazer. E lembrando-se que o molde está na descrição. É isso aí. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!